o que que é isso aí é o primeirinho da noite Cadê Jorão? Ai, ele me veio. Cadê Jorão? Tô perto de casa, hein? Se tem casa perto, eu tô aqui. Não vou ficar muito tempo, acho que não. Cadê Jorão? Vem, toca. Vem, toca. Vai, toca. Ui, ui. Ui, toca aí. Vai, toca aí. Vai, toca aí. tá aí né primeiro da noite segundo apurar um aí a a a a a a a a a Aplausos Segundo aí Apuraram ele aí Segundo Apuraram ele aí Consegui tirar ele aí Tirar ele Ai, Toto Você sabe o que é isso aí? Ó o bichinho aí Que eu já guardo aí Aí, Gachorão Sai, Gachorão Gachorão Toto Faz isso Sai o bicho Tirar ele aí E aí, Gachorão Terceiro aí Onde é que foi esfiar aí E aí, Gachorão Tá aí, meu Ai, Toto Aí, Gachorão Terceiro aí É, Gachorão Cadê, Nego? Cadê, Nego? Tá aí, Nego? Tá aí, Gachorão Pega Tá aí, Nego? Tá aí, Chorão Terceiro aí Onde é que foi embaixo das pedras? Cadê, Nego? Aí, ó Ele começou Começou aqui Bota essa pedra Isso aqui Olha só as pedrinhas que eu tirei aqui Aqui E vai pra frente da toca Olha só Acho que é caçar em lugarzinho fácil aí Olha só que é Negócio difícil Pedra Pra pedreira Que é difícil É, abandonar Que isso daí Não tem que fazer muita pedra ali Tem outras pedras ali Que não Muito grande É isso daí Será caçado aí Se não deu e tirar Também nesse lugar Ele não se Não se entoca mais Tá aí, ó Tatozinho aqui Pega aqui Uma fêmea Uma fêmea Aqui, Quim, ó Apaga Tua fêmea Aqui, Quim Não queria pegar Macho nada Queria pegar uma fêmea Aqui, ó Apaga tua fêmea Aqui, Veloso Isso aqui, Veloso É pra tu, ó Olha nas tuas costas Aqui, ó Olha nas tuas costas, Veloso Isso daí, ó A fêmea, hein Soltar ela Sumiu, bichinha Vazou Isso aí É pra tuas costas, veloso É pra tuas costas, veloso É pra tuas costas, veloso